Oi galera, vocês estão vindo para o mais vídeo aqui no canal de Plantas vs Nomecedores E vamos lá para o chefão do Velho Oeste E eu peguei no jardim as plantas melhoradas, então grande facilidade vai ser ele Vamos lá, se não me engano eu peguei vagem, junco, me dispara ervilha, noz alta Feijão picante, o outro não estou lembrado Como eu disse, peguei o junco aqui Onde é que ele vai? Coloca aqui, ah, também peguei a melancia Coloca a melancia aqui Melancia aqui Vagem, coloca aqui mesmo, usa mais Já deixa rápido O que acontece se eu usar em que cima? É mais poder Usa Para ele não passar ali Usa aqui Usa aqui Usa aqui Coloca aqui Coloca a melancia aqui Você está acabando com ele? Então isso vai ser muito fácil Tirando a parte que eu estou perdendo um monte de planta boa Onde ele vai pular Aqui embaixo, certo? Coloca a bit Para que você tenha gostado Deixe o like Se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos E lembrando Próxima semana Vai ter um vídeo Das cavernas Da geladora E quando vai ver Lá quem é ver a fúi Lá quem é vera fúi É só que eu vera fúi